Música Boa tarde Claudio Silveira, boa tarde Oluares Ferreira, boa tarde amigo telespectador do Balanço Geral Vai começar a partida sensacional, decisão de campeonato Nós estamos aqui com duas convidadas especiais para essa transmissão A Bia Ebiliano e a Liza Lolo, que não entendem lhufas de futebol O que é lhufas? Lhufas é... Batavina O que é Batavina? Não entendem nada de futebol Apita o árbitro, começa o jogo, a bola está com o Volante Rodrigo Como assim? Volante? O Volante O Volante é o jogador que atua mais no meio do campo Então ele meio que dirige o jogo Por isso dá a ele o nome de Volante, ok? Por que você tem que falar tão rápido? Ah, eu vou deixar para um especialista explicar isso O Ronair Mendes, que é o melhor narrador, o melhor locutor esportivo de Goiás, a chuteca do Brasil Ronair Mendes Grita, galera bonita Então pessoal, o futebol no rádio, a narração tem que ser rápida Porque o narrador, ele tem o dever de levar imagem através do som É demais, é demais, é demais o gol que ele faz, é uma loucura Se você está ouvindo o rádio e o narrador dá uma paradinha, você vai pensar até que o rádio está fora do ar, não é verdade? Por isso que a gente tem que estar sempre falando e mostrando detalhes, transmitindo imagem através do som Obrigado Ronair, aqui o ponteiro Guilherme recebe falta, falta para cartão em cima do ponteiro O que é ponteiro? Ponteiro É um ponteiro para mostrar as horas Eu vou ter de pedir ajuda para outros especialistas em futebol, candidatos a jogadores profissionais da ADJAC Uma associação que reúne mais de 300 meninos e meninas nesse campinho modesto no Jardim Itaipu, região oeste de Goiânia Essa molecada sabe tudo de bola, e quase tudo das expressões da boleiragem Ponteiro joga onde? Na ponta, na verada dos campos O que é isolar a bola? É quando alguém chuta a bola e ela vai longe, ela nem passa perto do gol Você tem algum jogador fominho? Geralmente mais tem, principalmente quando chega, mais tem, tem uns 3 ou 4 É uma pessoa que gosta de comer? O que é o jogador fominho? Ah, cara, é aquele cara que não solta a bola de jeitinho, né? O cara não toca de jeito nenhum a bola É um verdadeiro fominho O gol de placa, você conhece essa expressão? Eu ouvi falar, um gol de placa, na minha opinião, é um gol bonito, muito bonito No momento que o ponteiro ia chuveirar no centro da área, na boca do gol O que é a boca do gol? Quando a gente fala que a bola passou na boca do gol, é porque passou entre as duas traves ali, bem pertinho Vai ser cobrada a falta de envio na cobrança, ele solta a bomba na barreira O que é a barreira? A barreira é onde que ficam os jogadores, né? Pra tentar fazer uma barreira ali, pra evitar tomar o gol, né? Ele é muito perna de pau, não marcou na boca do gol É um pirata É um jogador grosso, que não domina a bola direito, não faz o básico, arroz com feijão Com um pouco mais de competência, ele podia botar essa bola lá onde a coruja dorme Onde a coruja dorme? Por que ela dorme lá? Bem no vejinho da trava, no ângulo da trava Esse goleiro é frangueiro O que é um frangueiro? Ah, um goleiro abaixo da média, eu diria Olha só que bela jogada, o Calan aplicou uma caneta caprichada no Tadeu, que humilhante O que é caneta? É descrever? Caneta é um drible mais comum, né? Que todos os profissionais passam, que é debaixo da perna O jogador açougueiro O açougueiro é aquele que vai lá e arranca mesmo, né? Bate na canela O lateral se recupera com muita categoria e rouba a bola do adversário, ladrão de bola Ladrão de bola? Não é o que leva a bola pra casa, é o que desarmos, toma a bola do outro jogador É escanteio para o time alve-verde, na cobrança o Dieguinho Ele chumera na boca da área, pode marcar o gol olímpico Gol olímpico? O que é isso? Aquela batida de escanteio, do atleta a gente chuta direto, resvala e ninguém entra direto no gol É a coisa mais bonita de se ver, né? Agora o zagueirão, ele dá um carrinho sem bola, jogada maldosa O que é zagueiro? O zagueiro joga onde? Na defesa O que é carrinho? O carrinho, né? Que é quando aquele jogador vem louco, né? E se joga no chão, né? Não saiu pra lado nenhum e agora tem jogador fazendo cera É catimba, né? É fazer com que o jogo role o mais lento possível, né? É uma forma de fazer, matar o tempo, né? Uma jogada bonita agora, o zagueiro tem um chapéu no volante É uma pessoa que dá um chapéu de presente pro amiguinho O chapéu também é conhecido por boné, lençol, banho de cuia E assim, com mais requinte, nem é chapéu mais, não É a lambrita, a famosa lambrita Lambrita? É Lembra mais o Neymar, Ronaldinho Na boca do gol, de peixinho É... Não sei Salto parecendo um peixinho mesmo, dando um mergulho O Ronair Mendes lembra que muitas palavras típicas do futebol Também invadiram o vocabulário comum que a gente usa no dia a dia Quando uma coisa é bacana, a gente sempre fala Poxa, show de bola, né? Outra coisa, ah, quando você tem que tocar a vida Poxa, bola pra frente, vamos lá Vamos, levanta a cabeça E dá a volta por cima O futebol ainda tem dezenas de outras expressões Que não caberiam numa única transmissão Esse vídeo foi feito pra essas duas menininhas Que não entendem lhufas de futebol E também pra todos aqueles que estranham as expressões De uma transmissão de jogo E talvez agora passem a entender a lógica da narração E a emoção do locutor Demorou, mas chacoalhou Com sofrimento Com muita graça Com muito coração Com muita luta Com muita fé Com muita energia Com muita graça